Esse é um bolo de chocolate com chocolate cremoso entremeado na massa. Uma cobertura que derrete na boca. Uma brutalidade de delicioso. Para ficar assim, chocolate tudo escorrendo calda, nós vamos te ensinar um método que é muito importante para que você tenha o bolo encharcado, mas que não vaze. A ganache é um dos grandes segredos aqui. Você vai ficar de cara quando souber como nós fizemos a nossa ganache deliciosa e leve. Nessa receita nós usamos uma versão mais líquida para molhar a massa e uma mais cremosa para fazer a cobertura. Lembrando que a ganache nada mais é do que a mistura do chocolate derretido a um líquido. Guarda isso. Outro ponto fundamental é como a gente faz para umedecer a massa. Umedecer não, né? Alagar, ensopar. Nós fazemos super furos da largura de um dedo, de onde se despeja a ganache líquida. Em um minutinho ela se esparrama por toda a massa, o que dá aquele efeito maravilhoso quando você corta. Receitas como esta a gente tem toda terça e quinta ao meio-dia. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para não perder nadinha desse conteúdo. Vamos então para a receita. Na receita de hoje a gente vai fazer um bolo chifon de chocolate. Por que um bolo chifon? Porque vai óleo na massa. E aí 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 Uma forma Número 10 De fundo removível, como vocês podem perceber Ok? Bem bonita, bem homogênea Por que que a gente não deve bater muito o chifon de chocolate? Para que ele não ative o glúten Para a massa não ficar elástica Por que que a gente para bolo usa farinha com baixo nível de proteína? Justamente por isso As farinhas com baixo nível de proteína Elas têm um porcentual Uma capacidade De ativação de glúten menor Isso para bolo É o que a gente quer A gente quer uma massa fofa Airada Não uma massa Elástica E densa Você parte um pouquinho Você libera as bolhas maiores Está vendo? Para que ele Fique com arranjo de bolhas uniforme E vamos colocar isso para assar Então A gente vai dar continuidade aqui nesse processo Que é Desgrudar As laterais Vai ser fácil Eu gosto de fazer isso com a espátula Porque é mais fácil de fazer com a faca Mas se você não tiver uma espátula Você usa Uma faca de ponta redonda Tá? Feito isso Você vai virar a forma E vai soltar o bolo Ele vai sair muito fácil Você vai soltar ele do fundo Também de uma forma bem fácil Está vendo o bolo aqui? Você vai colocar a faca Entre o fundo E o bolo Está vendo? Vou colocar aqui Mas faz isso com o bolo deitado Para não correr o risco da massa quebrar Viu aí? Você vai passar Ó Aqui Passar a faca Por todo o fundo Vai soltar muito Muito fácil E o bolo O bolo já tem perfeito Sem precisar Cookpaper Sem precisar Voltar O bolo está aqui O que eu vou fazer? Além disso Eu vou tirar essa tampinha Do bolo Aqui Por que eu vou tirar essa tampinha? Porque eu vou umedecer esse bolo Ok? Então Com a faca Você vem Contornando o bolo Está vendo? Depois que você Contornou o bolo por completo Você vai passar Está pegando aqui A faca De fora A fora Ok? Conseguiu ver? Agora a gente já vai tirar A tampa do bolo A tampa do bolo Retirada Está vendo? Olha esse bolo Que incrível Como ele ficou Lindo Crescido Uniforme Olha a cor Da massa Já entrega O quão gostosa Ela está Está vendo? Nós vamos perfurar O bolo De uma maneira Muito peculiar Você vai precisar De uma colher de pau Eu tenho aqui Essa colher Essa espátula De silicone Mas uma colher de pau Serve Está bom? Você vai usar A haste Eu vou fazer furos Grandes E você já Já vai entender Por que Ok? Eu vou usar Para esse vídeo Eu vou usar Algo bem semelhante Eu vou usar Um Maste Que a gente usa Para fazer Estrutura central De bolos maiores Tá? Mas ela é Mais ou menos Compatível Com a tua Colher de pau Tá bom? Tá bom? De pau E você vai fazer Dois sucos Em cada parte Um Dois Não faz até o final Você só vai fazer Essa furação Tá completada Aí então Com essa ganache A base de água Líquida Deliciosa Que vai fazer Desse bolo Uma Uma surpresa Tá vendo? Já perfurei ele Todinho E agora Nós vamos precisar De 300 gramas De chocolate Meio amargo Ou amargo Eu estou usando Chocolate de 75% Que você pode usar Comprar uma barra Quebrar E derreter Como você pode usar O chocolate fracionado Como você preferir Então aqui Eu tenho O conteúdo De 3 barras De 100 gramas Que eu vou Então Derreter No microondas Potência mínima Ou Na potência Descongelar Ok? Isso aqui Vai demorando 5 minutos Dependendo Do microondas O chocolate Já está derretido Eu só vou agitá-lo Vou fazer isso Com uma bateria De mão Mas você pode Fazer isso Também Com uma espátula Tá vendo? Nós vamos Incorporar A água quente Eu quero Uma ganache Líquida Ok? Que é Mais ou menos Como você pode ver 60 graus Tá? E aí Você vai Acrescentar Consegue ver? Eu vou fazer Com a colher Para que não haja dúvida O fio Ele deve Quase quebrar Vou colocar No jarro Eu vou completar Então Vou completar Os furinhos Ok? Eu vou preencher Cada furinho Do bolo Ok? Essa ganache Vertida E agora Com uma espátula Maior Eu vou Espalhar Uniformemente Essa ganache Como ela está Em um ponto Muito bom E depois Que ela Atingir A temperatura Ambiente Porque aqui Ela ainda Está quente Ela vai virar Ela vai ter A textura De um creme Agora Agora a gente Vai preparar Mais 300 gramas De cobertura De chocolate Vamos fazer Uma ganache Firme Ainda assim Com água quente Tá? Usando chocolate Ao leite Agora Com mais ou menos Cinco minutos Dependendo do microondas Ele já está Pré derretido Eu vou Agitá-lo Tá vendo? Nós vamos Incorporar A água quente E aí Você vai Acrescentar A água quente Você vai Colocar uma Uma boa Porção A partir do meio E aí Com a ajuda De uma espátula Você vem Espalhando A finalização É essa Com a ajuda De uma espátula Vou fazer Só a lateral Dele E mais nada De uma espátula De uma espátula Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto